Agora tá! Pula! O problema não dá nada. Ah, esse aí é bom, hein? Isso aí pode vir. Você gostou desse? Aham. Se quiser pode vir. Vai, meu amigo. A minha trânsito é preta com mochila. Manda, vai cantar! Mamãe, você vai querer vir aqui? Não, aí... Eu sou velha, grande. Eu não posso. Daniela no brinquedo. Davi pula também no brinquedo. Só um Benedito. Pula, pula. O pula, pula do Rodrigo, locutor. Daniela revirou um tombo. Ah, Daniela. Não foi eu, foi o Davi. Pula! Pula! É que ela faz vocês, ó. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. É que tá vovó que tá filmando. É vovó que tá filmando. É vovó. É vovó que tá filmando, gente. É vovó. É vovó. É vovó. É vovó. É vovó. É vovó, gente. É vovó. É vovó. É vovó. É vovó. Quatro. Ai, pula, pula do Rodrigo. Tá skype. Quatro. E um. Nacerda, boné? Viva, por quê? Quatro horas e uma hora! Olha o pula-pula do Rodrigo! Rodrigo tá aqui! Rodrigo Bahia! Gente bonzinho! Um locutor! Da 104 FM! Não é isso, Rodrigo? É isso mesmo! Assim, assim! Vai, Davi! Vai, pula! Pula, Rodrigo! Pula, Davi! Pula, Davi! Pula, Davi! Pula, Davi! Pula, Davi! Pula, Davi! Vem aqui! Aaaaah! Vem aqui! O que que o Rodrigo tá bom pra você, vóvão? Nada. Fala. O que que ele tá falando? É, ele tava falando com o celular, é bom. Ó, mas ele pula numa altura. Olha, Davi. E é, a vovó que estava filmando agora. Eu quero que eu tô filmando, vovó. Olha o Lelê, ó. Porque foi que ele tá filmando, aquele pula-pula. E lá. Aquilo é só de gente grande. É?